Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Está em jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso. Promessa de um grande jogo. Fogo. Fernandes. Manda para frente. Arma a correria. E o juiz pega a falta. É um perigo o lance. O estádio fica num alarido de lado a lado. Bateu para o gol. Explodiu no travessão. Fabinho. Voltou para fazer o corte. Bateu para o gol. Lançamento feito. O corte feito. Tenta partir para o campo de ataque. Limpo. Bateu. Espetáculo de defesa do goleiro. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Dá até para bater no gol. Toca a bola na direita. Ela foi desviada. É escanteio. Você acha aí em casa que foi derrubado? É falta. É falta. Bateu para o gol. Cai e faz a defesa sem maiores problemas. Agora apertou e tocou a bola para fora. Bruno Pacheco. Cruzo. Cabeçada. O toque de cabeça vai para fora. Vai ter que começar tudo de novo. A virada dessa vez foi boa. Deu o bote e tomou a falta. A virada dessa vez foi boa. 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 Bola esticada Dominou Olha que boa a bola Pro gol 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 Do Atlético 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Goleiro tem pressa Sai na velocidade Parte pro campo de ataque A virada dessa vez foi boa Bateu pro gol Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção dia dos namorados Agora no site Tem até espaço pra cruzar Vai dar uma paulada pro gol Bateu pro gol Bateu muito forte Bateu pra fora Bota na frente Arriscou pro gol E o árbitro apita O final do primeiro tempo 1 a 0 E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Mendoza E aí na base do lançamento Foi falta O juiz para e marca Futebol Toma Globo Aqui é emoção Consegue fazer a marcação E retoma a bola Desloca De maneira irregular Fernandes Fernandes Faz a abertura Joga a bola dentro da área Faz a bola esticada Afasta o perigo Ganha o arremesso lateral Jael Faz o passe mais longo E foi bom o passe Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada E agora o juiz tá marcando E parando o jogo Houve falta E rola amarelo pra ele Foi falta em cima dele Vai e faz o corte Olha que boa A bola Pega Sensacionalmente O goleiro Vai na base do lançamento Ô louco Bom, se o juiz ficar pitando E conversando Conversando E apitando Essa foto vai ser cobrada Lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Mais uma bola esticada Mais uma bola esticada Jorginho Jorginho Bota o time pra correr E rasga pra longe E rasga pra longe Chega bem de ladrão ali Olha pra área Marcou a falta Tá certo o juiz Bateu pro gol O bandeira tá dando posição De impedimento O lançamento feito pelo goleiro Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Tietê Bola esticada Bola perigosa A posição é boa Dá o bote Toma a bola Muito bem Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo 1 a 0 Nessa circunstância E o gol Aí foi segurar É o Jordão